Nós temos que celebrar e comemorar, porque na legislatura passada nós éramos nove parlamentares, deputadas, agora estamos em 15, e se a gente olhar hoje, a gente vai perceber que de fato foi uma evolução, provavelmente nós tivemos legislaturas aqui que não teve nenhuma mulher, então provavelmente a gente vai ter aqui também uma parlamentar que só tinha ela representando o gênero feminino aqui na casa. Mesmo com tudo isso, nós ainda precisamos fazer muito esforço, não só para motivar e incentivar a participação das mulheres, mas acima de tudo criar as condições para que a gente dispute as eleições, para que a gente tenha condições de fazer uma boa campanha e ter uma boa representação aqui na casa.